Música As cerimônias olímpicas geralmente são grandiosas, por isso todo mundo quer assistir. Mas você sabe quantas pessoas acompanham esse momento? Confira já! Ah, tem umas milhares de novo mundo! Ah, acredito eu que milhões de pessoas aqui. Cara, qual é a população mundial? Isso é difícil. Música 50 milhões? Não, acho que 100 milhões. 10 milhões. Não, tá bem mais. 3 milhões. Que isso? Perto, tá perto pelo menos. 10 milhões, eu tô no 10 milhões. Música Que isso, não acredito. Me surpreendeu bastante. Já tava com frio na barriga antes. Agora tá muito maior. Maior ainda! Imagina, todo mundo aqui. Ó, um balichá. Um miqueiro, né? Oportunidade única, né? As Olimpíadas aqui no Rio, a gente tá ali, ó, representando o balichá. Sensacional. Então, na Olimpíada, vai conhecer o verdadeiro chave. Ok? Vem! 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 After You! Vem! E aí Veja! Obrigado.